Porque eu encontro novidade e muita coisa legal do mundo inteiro. É divertido comprar no Sam's Club. Aqui eu economizo muito em produtos para o dia a dia. Leite Vale Dourado 1 litro, apenas R$ 2,29. Cerveja Heineken 600ml, R$ 3,98 a unidade. E com o que eu economizo, dá pra levar sempre mais. Sam's Club, aberto nesta sexta, sábado e domingo para quem ainda não é sócio. Venha conhecer. Beba com moderação. Tchau.